Tudo muda. Juntos com o todinho do estúpido. Vou jogar as cadeiras aí, eu quero ver quem é que vai começar. Joguei... Ih, joguei o banquinho, mano. Joguei o banquinho, mano. Já jogou? Olha os caras sentando. Parece que eles tocaram o tomate na frente, ó. Olha lá, tá aparecendo. Tá spawnando, ó. Tá spawnando a cadeira. Quem é aquele cara ali, mano? Olha o cabelo rosa ali, velho. Olha o cabelo? A cara daquela menina dançando ali. A de toca ali. A carinha dela, olha lá. Ela tá não, 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 não. O cara tá dançando tanto ali que tá até vermelho. Ó, 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 ó. Ih, carai, 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 carai. Olha lá, olha lá. Aqui, aqui, aqui. Ninguém, ninguém vai, ninguém vai, ó. Olha isso aqui, velho. Vou colocar aí. Ai, carai, 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 carai. Ai, desgata. Ai, agora quer ver o lascata do rodo? Olha aí, do seu ladinho, Sugs, ó. Bem na sua frente, ó. Ai, coloquei lá. Ai, carai, não tem como ir ali, velho. Nossa, que malandro, velho. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Meu ouvido tupiu. Só tentando clicar ali. Qual foi, galenote? Vou colocar outra ali, ó. Só pra ferrar mais, olha lá. Olha lá, só pra ferrar. Ah, mano, eu não consigo, velho. Qual foi, galenote? Ah, menina, diga ei. Diga ou. Mano, tem um duende ali na porta. Olha a carinha dele lá. Agora eu vou colocar ali e você vai dar a menina ali, ó. Olha lá. Ninguém viu ainda, ninguém viu, ó. É hoje? Ali, ali, ali. Ali, ali, o cara viu, mano? Olha o cara, o cara, o malandão, você viu? Olha a cara daquele vermelhinho ali, na entrada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, olha lá Olha o desespero, olha o desespero Tudo nasceu nas cadeiras, olha lá Olha lá, olha lá Todo mundo agitado Ih, sobraram dois Sobraram dois Se liga, hein, se liga Olha agora, hein, olha agora Olha agora, ó Bem no meinho deles, ó Vai Se liga, ó O Assassin's Creed perdeu ali, mano Perdeu o Assassin's Creed Sumiu? Sumiu? É realmente o Assassin's Creed esse cara, mano Vamos então Já que o Assassin's Creed sumiu Vamos pra mais uma partida aqui Pau, 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 pau Bum, pum, pum Bang Mano, muita vaca Olha lá, olha lá Sai, ai, eu vou perder Vou perder Ai, eu passei do lado Mas eu passei Ele tá aí, desgraçado Beleza, sobraram dois de novo Quem será o vencedor? Bota no meu ladinho Olha lá, olha lá, olha lá Ih, cabelinho arrepiado Olha lá, ela saindo Olha lá, olha lá Shazam Vamos então para mais uma rodada Vamos lá Bum, bum, ba, um Bum, bum Nossa, mano, eu cliquei no Olha lá, olha lá Vamos ver Ih, o cara conseguiu Ih, sobrou o Jamaica E sobrou a princesinha Vamos ver, hein Vamos ver Princesinha e Jamaica Quem será que vai ganhar? Olha lá Pum Ah, o Jamaica Olha lá, já até sabe Olha lá, já até sabe Já sabe Já sabe Já sabe Mais uma rodada Vamos lá Então, ó Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ih, ih, ih Ih Ah, não Não A decisão Uja os tambores Vamos lá, hein Vamos lá, hein Três Dois Um Ixas Ô, louco O cara choveu aqui Tá queimando Tá queimando Tá queimando Olha lá Ai Já sabe Olha lá Já até sabe Pegue o seu banquinho E saia de vocinho Ladies and gentlemen Isso foi uma risadinha Isso foi uma risadinha Isso foi uma risadinha Então, beleza Então, vou colocar bem longe De você Ah, cruzão A filha da mãe Para essa porra Filha da mãe O cara é Pega aí Vai amor Vai amor Ganha Vai começar mais uma partida Então, se preparei Pum, pum, pau, pau E eu perdi as cadeiras Pulei Plum, pum, pau Tum, tum Shazam Caralho, olha como essa Você viu Ela atravessou a cadeira, velho É iluminati, mano É iluminati O cara nem viu O Jamaica ali Já até sabe Onde vai Foi embora Vamos lá Senhoras e senhores Mais uma partida Que decisão Temos cinco jogadores aqui Prontos para um ser o ganhador Então, vamos ver Quem vai ser o ganhador Aqui dessa partida E vou Olha só, hein Olha só Vamos ver aí O ganhador Temos o Stux E temos a garotinha Do laço azul Ela está perdida E olha só Para complicar Eita Ae, zoio de bomba Vai lá, zoio de bomba Vai lá Beleza Temos quatro participantes E um só poderá ser o ganhador Quem será o ganhador aqui hoje Temos aqui o Toddynho O Stux O alienígena E temos a garotinha ali Fazendo aí o time das meninas Então vamos lá, hein Vou colocar Se preparem Ó, vamos lá, hein Pum, pá É minha É minha Beleza É minha É minha Perdeu Perdeu Cadê, cadê Olha só, hein Olha só, hein Olha só o triângulo Façam aí o triângulo das bermudas Façam o triângulo das bermudas Você sabe fazer o triângulo das... Estão prontos? Pá Tá fácil Tá bom Os caras estão na festa Está na festa de todo mundo, mano Faz o espaço aí, beleza Vocês estão prontos? Pá Ela já até sabe, olha lá Ó, ó, ó Vai lá, já até sabe Vai lá Olha só como a plateia Está animada só Todo mundo agitado ali E vamos lá, hein Pum E olha só Agora temos aqui o Stux E a garotinha do laço branco Quem será que vai ganhar O Stux O Stux Quis perdeu Ele não sabe Agora pegue o seu banquinho Vai Entra lá Grita o Stux Grita Shazam Tadinho Nossa, que grito foi esse, velho? É, pra gritar não é pra escrever, não Que grito foi esse, velho? Tipo Shazam Pronto, levou o Shazam Vai Vai lá, o pirulito Pirulito de pelo Beleza Ih, rolou o amor Rolou o amor aqui Um clima de amor no ar Galera O negócio aqui Ih, sapatinho na tua cara, mano Ih, sapatinho Dançou Ih, ó Caramba Dançou e jogou o amor Nossa senhora Ah, não, calma aí Calma aí Antes de começar, velho Ela fez o passinho E jogou o amor Olha lá, ó Beijo Nossa senhora Pegou Já era Beijou, já era Tirou o bebê da menina Então faz o seguinte Faz o espaço Pra gente decidir aqui Que vai ser o ganhador Não, espaço nada Você tem que jogar Num lugar aleatório, mano Então beleza Então beleza Ela tava escrevendo Ela tava escrevendo Muito malandro Esse Godenot, velho Godenot não escreve Sapato Não valeu Porque ela tava distraída Ela tava distraída Vamos ser justos O problema é dela Não mandei ela digitar Nossa, acabou o amor Tá vendo aí, ó Fica aí, ó Três, dois, um E já Shazam Olha lá Que ligeira estadia Que ligeira estadia Beleza Vou jogar, hein Olha só Ela tentando queimar Olha lá Que safada, velho Olha só Opa Beleza Melhor de três Um a zero Pra ela Os caprichones Eita Perdeu 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 Passou, cara Congratulation A Jonju Vou negociar com ela A Jonju ganhou um pato Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês curtiram Deixa o gostei E também Se vocês querem participar Basta me seguir no Twitter Que eu mando o link Do meu quarto aqui Que é o Dança da Zoeira Lá no Twitter, beleza? E também Se inscreva no canal da galera Que tá logo abaixo Dos galudos E é isso Vou ficar por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Até a próxima Um grande abraço E tchau Woo